O que é a Calcinha Preta? E agradecer em nome de todos, não só do Bel, mas da Paulinha, do Marlos, da Silvânia, da Ana, enfim, de todos os músicos da profissão, pelo carinho e cuidado que ela tem sempre de estar passando as coisas boas que se passam na nossa carreira, no nosso dia a dia. O pessoal me pegou aqui assim, cara limpa, cara, vamos enxergar no show, cansado, mas eu não podia deixar de prestar essa homenagem, essa pessoa que eu tenho certeza que tem um carinho grande. Todas essas pessoas, né, que diretamente, indiretamente contribuem para que nosso trabalho sempre seja passado de uma forma limpa, sem distorção, para todos vocês que curtem a banda Calcinha Preta. Um beijo grande a essa parceria aí, parabéns, Gesa, pela parceria com Eternas Rainhas, tá certo também, amamos Paulinha Belha, amamos Marlos Viena também, todos os fãs clubes aqui de São Paulo, e pode ter certeza que são fiéis mesmo. Sempre que a gente chega aqui em São Paulo, passa um dia com a gente aqui, batendo foto, conversando, é sempre muito proveitoso e muito gratificante a gente chegar e receber esse carinho que esse público de São Paulo tem. O Brasil inteiro tem, mas São Paulo é diferenciado pela quantidade de pessoas que ficam aqui no hotel junto com a gente, brincando, conversando. Então, obrigado, que Deus abençoe. Pode ter certeza que a gente está sempre trabalhando muito para levar o melhor para vocês. Valeu!